Fala pessoal, aqui é o Rodrigo, hoje para mostrar para vocês o modo privado, como funciona o modo privado do Galaxy S7, que é para você esconder os arquivos indesejados, ou seja, indesejados para outras pessoas, que você não quer que os outros vejam suas fotos, seus vídeos, arquivos de áudio, você proteger os seus arquivos, isso aí já existe faz algum tempo, mas tem muita gente que não usa porque não sabe como ativar, fica meio confuso, então estou aqui hoje para ajudar vocês a se proteger, não me interessa o que cada um vai fazer, se vai esconder coisa da namorada, da mulher, se vai esconder do patrão, essa aqui é para proteger as imagens e o que você quiser que não seja visto pelos outros, vou mostrar os três modos da gente ativar mais facilmente e como desativar. O primeiro modo que é o mais difícil de acessar essa função, é você indo aqui em aplicativos, aplicativos, vai até achar o azulzinho aqui que é configurações, você roda, roda, roda aqui até privacidade e segurança, dentro de privacidade e segurança você vai ter que ver modo privado, tá? O outro modo um pouco mais fácil é puxou aqui, vai aqui nessa engrenagenzinha, vai chegar no mesmo lugar, privacidade e segurança, modo privado, mas o mais fácil é você puxa aqui, vai aqui na engrenagenzinha e adiciona ele aqui, você está vendo como eu já estou aqui, modo privado, adiciona aqui, como você adiciona aqui para ficar fácil de chegar, vai em editar, rola, rola aqui até lá para baixo, você vai ver, ó, modo privado, marca a caixinha, modo privado, ele vai ficar aqui, toda hora que você puxou, clicou na engrenagem, vai estar aqui, modo privado e você acessa o modo privado. Como faz para ativar uma vez aqui, só ativar, lógico, vai colocar seu pin, vou tapar aqui para colocar o meu, colocou o pin, está aqui nessa tela, vocês estão vendo aqui embaixo que ele protege a galeria, gravações de voz e os meus arquivos, né? Você tem a opção de puxar essa barrinha para cá, desativar automaticamente, desativa o modo privado automaticamente quando a tela desligar, ou seja, o modo que muita gente se confunde é que o modo privado tem que estar ativo para você ver as suas coisas depois que você jogou elas para o modo privado. Uma vez desligado aqui o modo privado, você não vai conseguir ver o que você colocou no modo privado. E ninguém vai conseguir, porque ele não vai aparecer, como se não existisse no smartphone, o que é legal para você esconder as coisas que você não quer que ninguém veja. De quem você vai esconder não é problema meu, né? Então, tem muita gente que não ligava para isso porque não sabe como ativar. Então você ativa, ativou aqui, essa opção aqui é simplesmente para a tela, você esqueceu o telefone lá no sofá, ativo para a tela, desligou em 15 segundos ou 30 segundos, que é o padrão. Bom, ele vai sair do modo privado, ou seja, você não vai ficar desprotegido. Quem pegar seu celular, se por acaso tiver senha, senha digital ainda, que é uma outra coisa para proteger, não vai ver. Mas geralmente, quando você tem namorada, esposa, pede para, coloca aí que eu quero ver que você tem no celular. Aí você, desbloqueia, não tem nada aqui. Mas eu não estou incentivando ninguém, só estou mostrando como faz. Então é que 15 ou 30 segundos ele desativa. Bom, a gente entrou aqui, ativou. Entrou, ativou, saiu. Saiu. Você vai ter as opções lá em gravações, que a gente não vai fazer porque é gravação de áudio, ou em aqui na galeria, ou aqui nas pastinhas onde você tem os seus arquivos, meus arquivos. Bom, aqui na galeria, tem umas fotos aqui, minhas editadas. Você vai selecionar as fotos, ou várias fotos. Ó, segurou. Marcou uma, marcou duas, marcou três. Três, três fotos selecionadas. Vai aqui em mais, ó, mais, mover para o modo privado. Bom, elas sumiram daqui, ó. Notou? Que elas sumiram, não estão mais aqui, estão no modo privado. Mas você se lembra que você está com o modo privado ativo. Então você vai poder visualizar elas aqui, ó. Tem uma pastinha que foi criada aqui, ó, private. Está vendo que está com uma chavinha aqui, ó. Você está conseguindo visualizar porque você está com o modo privado ativo. Certo? O modo privado está ativo. Então tá, a gente fez. A gente pode fazer também em pastas. Então você aqui, cartão micro SD, DC SIM, exemplo, câmera. Pode selecionar as imagens por aqui. Mas poderia ser uma, essa pasta aqui, por exemplo. E dar mais e mover para o modo privado. Pronto, está no modo privado. Você vai ver ela somente no modo privado. Você vai conseguir visualizar ela porque vai estar no modo privado. Tá? Se não estiver no modo privado, você não vê. Então vamos desligar aqui o modo privado. Ó, modo privado, desligado. Desligamos o modo privado. Voltamos para a galeria. Está vendo que tinha uma pasta aqui escrito private? Não tem mais. Não tem mais. Ela não, 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 não sequer tem resquícios. O pessoal vai estar mais interessado em proteger essa pasta aqui, né? WhatsApp Images. Tá? Não tem. Ela sumiu. Não vai ter resquícios aqui no, 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 no dispositivo. E a boa notícia é que ninguém vai conseguir localizar mesmo que coloque, ligar via cabo no computador. Muita gente deve estar se perguntando, é, mas se ligar no computador vai ver. Não, não vai. Não vê. Tá? Nem você vai ver, esquece. Elas sumiram daqui. E a pasta também. Você colocou aqui, sumiu daqui. Certo? Não está mais aqui. Ela está, mas está escondida, ninguém vê. Tá? Não consegue ver. Para voltar a visualizar, você tem que vir aqui. Vai no modo privado aqui que você já criou o atalhozinho fácil. Liga o modo privado, vai pedir o seu PIN. Coloca o PIN. Pronto. Ativou. Você vai voltar tudo lá onde você, ó. Apareceu de novo a pasta private. Agora você consegue visualizar. Se você marcar aquela opção desabilitar a hora que a tela desligar, ele vai desabilitar imediatamente a hora que a tela desligar e você não vai ver. Está no modo privado, você vê tudo o que você escondeu. Tudo o que você escondeu, você consegue ver. Tudo. Ah, mas como eu faço para tirar daí? Não quero mais deixar no privado. Segura a pasta inteira. Vai em mais. Remover do privado. Está vendo aqui, ó. Remover do privado. Clicou. Pronto. Ela removeu. Lembrando que você precisa estar no modo privado ativo para poder remover do privado. Entendeu? Modo privado ativo para poder remover do privado. Eu acho que eu tinha excluído uma pasta aqui. Ah, tá. Está lá no privado das pastas. Mas depois a gente gira. Entendeu? Precisa estar dentro do modo privado ativo para poder excluir. Se você não estiver dentro do modo privado ativo, não vai conseguir excluir. Excluir, excluir. Pronto. Agora a gente, se você está aqui com o modo privado, vamos lá. Ativo. Mas a gente vai desativar de novo para ir lá na galeria de novo e mostrar. Vídeo ou foto faz isso aqui também, tá? Ou pastas. Pode ver que mesmo assim você tirou as imagens. Só que elas estavam dentro de câmera. Você percebeu que a única coisa que ele faz aqui é que ele criou uma pasta private aqui. Essa pasta private, ela existia, ela foi criada quando você jogou aquelas três imagens dentro, jogou as três imagens para privado. Ele criou essa pasta. Que você só conseguia ver ela quando estava com o modo privado ativo. Agora a gente está desativado, desativou o modo privado e a gente já tirou do modo privado. Essa pasta ficou aqui, tá? Então ela tirou as fotos de lá e moveu para cá. Já que agora elas estão livres para todo mundo. Se você quiser tirar daqui, é fácil de novo. Só você tirar daqui, não. Mover ela para o lugar certo. Segura aqui, marca as três de novo. Dá mais, tá? Mover para o álbum. Dá mover para o álbum, câmera. Voltou lá para a câmera. A única coisa que ele faz então, é o único rastro que ele deixa. Se você nunca tirar as coisas do privado, as coisas que você não quer, só apagar quando quiser, você não vai ter esse problema. Se você remover coisas do privado, lembre-se que depois que você tirou do privado, ele vai criar uma pasta privado, só que livre para todo mundo. Então você abre lá a pasta privado e joga para outro lugar para sumir a pastinha privada ali, porque pessoas podem ver que você tinha coisa em modo privado. Beleza, pessoal? Isso aí serve para qualquer coisa. Esconder as imagens do WhatsApp, esconder vídeo pornográfico, que às vezes você não quer deixar o celular na mão do filho, às vezes, na mão de alguém de idade que não pode ver essas porcarias que você fica vendo aí. Entendeu? Então você usa o modo privado. É muito bom para você manter a sua privacidade além da digital que tem o aparelho, para você se proteger ainda de pessoas mal intencionadas ou que queiram visualizar suas coisas. Beleza? Isso aí é muito bom até para que quando você esquece, lembrando que o dispositivo tem dispositivos confiáveis, ou mesmo o local confiável, que você pode adicionar dispositivos via Bluetooth, tipo um smartwatch, um fone de ouvido ou um local confiável, nesses locais e com esses dispositivos conectados, você não vai precisar colocar seu dedão, sua senha, para poder desbloquear o aparelho. Entendeu? Então, nesse caso, se já tiver o modo privado ativo, ainda mesmo que a pessoa acesse, essas coisas não vão estar acessíveis porque ninguém vai ver. Beleza, pessoal? Se gostou, dá um joinha no vídeo aí, se inscreve no canal. Um abraço!